Andar de ônibus pra contar a história de quem tá no transporte coletivo de Blumenau. É o que você tem acompanhado todas as quintas-feiras aqui no BG. E pra onde é que eu fui dessa vez, hein? Subi mais um morro aí que faz a ligação de bairros legais aí da nossa cidade. Balança aí pra mim. Ônibus da linha 308 é o ônibus Bernardo Reiter ali no Morro do Macaco. Saímos aqui do Terminal da Velha. Vamos lá pro Terminal do Água Verde, passando então pelo famoso Morro do Macaco. Pra conhecer histórias dos passageiros que andam aí nesse ônibus. É hora de mais um BG no Buzão. Estamos jogando bola agora? Tava. Jogas aonde? Tá assistindo. Tá assistindo da velha aqui? Sim. O nome da escolinha é NFC, né? Aham. Joga muito tempo ali? Desde 2008. 18? Aham. Você tem quantos anos agora? 15. Estuda aonde? Carlos Tess. Aonde? Carlos Tess. Ah, no Carlos Tess, tem ali na Rua Bahia. Aham. Você mora no Passo Manso? Sim. Você conta mais da família aí pra gente? Tenho cinco irmãos. Quanto? Cinco. Cinco. E pai e mãe. Como é que é o nome do papai e da mamãe? Leandro Becker e Simone Sebecki. Muito bem. Você joga de que ali na escolinha? Você é atacante, zagueiro? Meia. Opa, camisa 10? Não. Ô, tá quase lá. Tá quase lá. É? Joga bem? Por mim eu jogo. Qual que é o teu sonho? O que você quer ser quando crescer? Jogador. Então, quem sabe logo, logo, Matheus. Em que time? Qual é o teu sonho? Flamengo. Flamengo? Eu sou o Botafoguense, cara. Aí não dá. É. Não dá, né, cara? Segue o líder, né? Logo, logo vai passar, né? Ok, Matheus. Um abraço, cara. Tamo junto. Tamo junto. Passando agora aqui pela região, então, do Morro do Macaco, né? Rua Bernardo Reiter. Mostra pra gente aí, Lucas, ó. Aqui é uma região, né? Que tem bastante moradores, né? Nessa região. Inclusive, tem sítios aqui na Unanésia. Tem uns sítios que a gente vê por aí, né? É, bem legal. É boa aqui, né? Aham. Ligação importante aí da velha, né? Com a região aqui do Passo Manso, o Bahia, né? Água Verde, essa região toda. Antes de 2008, eu morava na velha. Aí eu perdi tudo e agora eu tô morando aqui. Atravessar o Morro do Macaco e viesse parar aqui, né? Uhum. Moras ali nos apartamentos do Minha Casa Minha Vida, ali? É, Minha Casa Minha Vida. Passo Manso ali, né? É. Aquele que a Dilma veio inaugurar, né? Inaugurou, né? Muito bem. A senhora mora quanto tempo ali desde quando foram entregues? Desde 2011. Desde quando entregaram? Eu gosto. Eles ficam no canto deles e eu no meu, né? Eu não me incomodo. Só eu e meu marido, né? Aí é um apartamento dos quartos, sala, cozinha, banheiro, lavação, né? Trabalhou com o que na vida? Tempo de serviço na Erig. Comecei com 12 anos. 12 anos na companhia Erig? Comecei com 12 anos, né? 12 anos. E aí se aposentou já faz tempinho? Tempo de serviço, com 48 anos. Trabalhava de que na Erig, lá, antigamente? Talhação. Eu desenhava, infestava, eu talhava. Nasceu aqui em Blumenau? Sim, eu sou de Blumenauense. Blumenauense. A senhora e o seu marido também daqui? Não, o meu marido é lá de Anitta Carimbal. Como é que se conheceram? Ah, foi nos bailes. Bailão aonde? Lembra como é que foi? Sabe o Salão Concórdia? Salão Concórdia, ali na velha? Uhum. Salão Concórdia, sim. Eu te assisto todo dia. Olha aí, a audiência tá boa aqui no Passo Manso. Tá. Só pra terminar, família, filhos, netos, filhos. Eu já tenho três bisnetos já. Bisnetos? Olha só, hein, bisavó Dona Nésia. Tenho 71 anos. Que legal. Prazer te conhecer aqui pessoalmente, pela simpatia da senhora, né? Continue assistindo aí o Balanço Geral, conta com a tua audiência, tá? Tá bom, tá bom. Muito obrigada. Tchau, dá tchau lá pra gente continuar a reportagem. Estudantes do Carlos Teixantin, aqui na Rua Bahia. Estão em que ano ali? Primeiro ano. Primeiro ano. Estudam na mesma sala? Sim. Como é que ele é na escola? Ele pediu pra mim as respostas de matemática. Matemática. Mas eu fiz depois, eu fiz depois. Eu fiz ele fazer, eu falei que ele podia comparar as respostas depois, mas que era pra ele fazer. É, tá vendo? Vai pedir cola, é? Tentei, né, cara? É, mas... Como é que tá na escola aí? Tá indo, tá indo, tá indo. É, tem caprichar, né? Porque primeiro ano já começa a mudar ali, né, o tipo de ensino, né? Mas eu não tô com muita nota baixa, não. Não? Que bom. Vocês estudaram também a parte de ensino fundamental ali, ou não? Não, não. Eu sou novo na cidade. Ah, tu é novo aí, de onde? Eu vim de Manoel para o Sarras. De Sarras, tá há quanto tempo aqui? Ah, dois meses. Oh, bem recente então, né? Que legal, e você é daqui de Blumenau ou não? Eu nasci aqui, mas também tava morando na praia. É uma curiosidade, porque a gente morava em Pissar, só que eu estudava em Penha. E aí eu vim já faz uns cinco meses e ele veio recentemente. E por que vieram pra cá? Ah, por questões familiares mesmo. Como é que é mudar da praia pra Blumenau, hein? E aí? É, é uma mudança bem drástica, né? Mas eu gostei por causa que é cidade grande, né? Daí tem várias oportunidades de emprego e o estudo também é um pouco melhor. Legal. É lá, você nasceu mesmo em Pissar? Vocês dois? Não, não. Eu nasci aqui, daí eu me mudei pra lá há uns três anos e agora eu voltei. Tá bom, vocês moram onde? A gente mora na Água Verde, né? Isso, na Água Verde. Já tá sabendo dos bairros? Sim, sim. Eu me lembro que eu morava antes, daí eu... Tá ligado na parada? Tá bom. O que mais gostam de fazer em Blumenau? Depois ali dos estudos, costumam fazer o quê? Ir pra onde? Fazer o quê? Nem saiu de casa, mas eu gosto de jogar um basquete de vez em quando. Basquete? É jogador de basquete. E você? Ah, eu gosto de sair com as minhas amigas, pra ir no shopping. Eu também faço curso, então eu vou direto pro curso. Curso de quê? É no Senac. Você quer ser o quê quando tiver carreira, vai ficar trabalho? É uma empresa, né? Eu faço curso de administração e comercial, assim. Legal, parabéns, viu? Obrigada. E você? Quer fazer alguma coisa ligada à matemática, assim ou não? Não, não, não. Acho que o jornalismo... É, o jornalismo é bom, porque a gente não entende nada de matemática. E talvez o marketing e propaganda, sabe? Legal, tá na nossa área aqui, então. É. Valeu, prazer em conhecer, pela simpatia de vocês. Encontrei aqui a Baixinha. Baixinha que mora ali nos condomínios, né? Do Passo Manso, né, Baixinha? Tudo bem contigo? Tudo bem comigo. Você embarcando ali, você usa aqui o elevador, né? Você teve um AVC, foi isso? Isso, tô AVC. Quatro anos? Quatro anos. E aí, criou uma deficiência na perna? Sim, no braço. No braço também? Uhum. Você fazia o que antes ou faz o que agora também? Antes eu era curso de guerra. Agora eu não faço nada. Morrei no Zendron. Morou no Zendron, antigamente? Eu perdi minha casa em 2008. Ah, perdeu a casa lá no Zendron. Sim. E aí, desde que foi entregue ali o condomínio, tá morando ali? Sim. Meu filho tem nove anos, não anda e não fala. Nossa. Ele vai pra pai. Vai na pai, frequenta a pai? Sim. E por que esse apelido Baixinha? Não sei, é o meu marido que deu. É Baixinha mesmo ou não? Qual é a tua altura? Tem 1,47m. É, Baixinha. Você leva de uma boa, assim como é que é? Sim, uma boa. Você tá indo na lotérica e no mercado? Sim. É? E volta cheio de coisa pra casa do mercado? Sacola? É, eu volto com o loco aqui na Bengala, né? Eu sempre queria encontrar você. Então, quando eu passei aqui por dia, você falou, sempre quis encontrar você, Rodrigo. É verdade isso mesmo ou só pra me agradar? É verdade. Você é muito bonito, pessoalmente. Não, eu tô de maquiagem hoje, por isso? Na televisão também. Porque a maquiagem ajuda, né? Eu assisto todo dia, jornal. Pra gente conhecer, tá bom? Dá, obrigada. Olha, o pessoal tá entrando no busão aí. Seguimos por aqui. Beijendo o busão, conhecendo a Baixinha do Passo Mans. A Ivanir veio de Manaus, exatamente isso, Ivanir? Para Blumenau há um ano, é isso? Há um ano, exatamente. Trabalha com o quê? Mora onde? Mora no Passo Mans e trabalha numa confeitaria aberta. Aperta, ali perto do presídio da General Osório, né? Perto do terminal ali do Água Verde, onde saímos agora. A gente tá indo agora, retornando lá pra Velha, né? Pro terminal da Velha. O ônibus, ele agora vai pegar o Morro do Macaco e vai voltar lá pra Velha, né? E você anda muito de ônibus? Todos os dias. Todos os dias. Trabalhar de ônibus. Trabalhar de ônibus. Você mora aqui no Passo Mans? No Passo Mans. E aí vai ali pra Berta de ônibus, todo dia? De ônibus. Tá indo fazer o quê agora? Agora eu vou buscar minha filha da escola. E estuda onde? Estuda na Animeriteste. Animeriteste, gente. Ela vai pra uma apresentação mais tarde, né? Sim. E lá na Vila Germânica, lá na Otoberfest, aí eu vou buscar ela pra meio dia ela retornar pra ela se arrumar, pra se apresentar. Colocar roupa de Frida, então? Sim. É? Manda fotinho pra gente depois, tá? Tá bom, pode deixar. Como é que é o nome dela? Isabela. Isabela tem 11 anos, você falou. 11 anos. E veio pra cá, pra Blumenau, lá, deixou Manaus por quê? Por conta da violência, do calor muito grande. Eu vim passear pra cá e não voltei mais. Gostou do passeio? Sim. Aí só busquei, ela mandei buscar e estamos aqui. Vem passear na Otober ou em outro momento? Não, foi passear só pra conhecer mesmo. E o que mais te chamou atenção em Blumenau? Bom, tipo assim, o emprego, o clima muito bom. Não é aquele frio muito forte também, não é tão caro quente. Ah, mas é frio e é quente aqui também. Não, mas o frio é muito bom. É muito bom, eu amo frio, sabe? É. E também... Pra louça, você não achou muito quente, porque Manaus é bem mais quente. Bem mais, bem mais. Fora a fumaça, fora outras coisas que agora tá tendo. É bem mais. Eu acho que é o triplo daqui, sabe? Não pretende sair de Blumenau? Não. Pra fechar o Beijendo Busão, tem que ter o pastelzinho no terminal. E, ó, hoje eu tô levando um aqui a mais, hein? Mostra aqui, Lucas. Aqui tem um pastel, ó. Tem mais um aqui. Tem aqui mais um pastelzinho. Tô levando pra alguém que tá me cobrando aí um pastel aí que faz programa depois do Balanço Geral. Alexandre José vai ganhar um pastelzinho aqui. Um abraço. Semana que vem a gente se encontra, quem sabe, na sua linha, no seu ônibus. Pra contar a sua história aqui no Beijendo Busão. De carne, uma delícia.